Música Música Entre homens simples seus androides vi digitalizar o ódio o amor virando óleo de máquina pra máquina na indústria de menores zica maior na condução da boca mais forte da família pai morreu na guerra mãe na fila do transplante liga uma menina se chamava Olivia deixou falando em Bernardes Sem curva de Amigo de rua é colega quando tu precisa sua família fecha que no facebook é saudade eterna passou uma semana tão tudo nas festa menor melhor segurar seu B.O. sua mãe vem pagar seu derrame de pó na favela, olha os cara da Blaze, ó mano, não dá mole pra eles, esses fuzil não é pra rola, é em baile, essas pistola não serve de enfeite, porque é bala que mata bandido. Sei que é muito fácil viver nesse mundo, um copo de bebida, um cigarro no dedo, todo dia eu tô mais perto do fim, não diga isso pra mim, uma parte de mim vê branco e preto, não derruba tua pirâmide, aprendi com os nômades, que a gente precisa fingir melhor, pra descer um degrau, entender todo o mal, antes de fechar teu domínio. Eu vi meu filho na maternidade, finalmente compreendi o amor de verdade, eu queria que meu pai ouvisse essa letra, e soubesse como sinto tanta saudade, eu queria que a vida fosse mais fácil, eu queria um futuro legal pra nós, eu queria merecer o amor da minha dama, filha da puta nenhum sabe como dói, me prejudicou. ...que acabam fazendo amigos, de saco cheio dos artistas, e suas artimanhas, frase fanhas, pobre rap, tem passado uma fase estranha, bombo clap, Tupac na sepultura, chuto back, play no rec, trap, shot a live, foda-se a cultura. ...do armado, aqui só vagabundo que faz dinheiro com o drago, é que lá na favela o chefe nunca teve dó, os menor que tá de campana, já nasceram preparados, playbog é usuário, rico gosta de pó, sabe que o bold é forte, que nós fende o do melhor, sala do murumbi, vai vingar sua amizade aqui, mas é um só que vai subir, se vacila, toma. ...de cabússola imprima, a bula indica e te mata, nas curvas das letras miúdas, a lupa desvenda, mas o calor gerado mata as formigas, teu existir não é trocado por milhas, apenas um gráfico, única mídia, mais 10 anos na firma, e o uniforme tá cheirando a rotina, e o masquerano te esperando na esquina, primeira e única vinda, rodeado de troca... ...que nem speed é Johnny Poupou, você pra mim é problema só seu, questão pra mão pesada de Deus, que quebra bem melhor que eu, e muito além do mais eu tenho mais o que fazer, criar música e criança e vingança não faz render, não confunde o meu sonho... O ultimo ninguém me entendeu, mano é que com mais de um milhão de rappers não tinha nenhum rap parecido com o meu... Você já leu, o poder da rotina sabe que a doutrina fez do Jordan um Deus... E para algum sorte é grande, mas não é que com mais de um milhão de rappers não tinha Ganha Mega Sena, mas o Sena só deu sorte, meu amor foi pra galisteu... Sex, sex, eu te pego, é vai ser meu seps, é... E aí sim né, olha pro cara certo, sei que cê teve ex tipo Johnny Depp, mas agora é o Lrap, dono dos bons raps, prazer em conhecer, feeling de bom sex, hein... Quila de stress, eu te quero de Dougstar, a fica de topless... Éramos milhões, até que vieram vilões, o ataque nosso não bastou, fui de bastão Eles tinham apóvora, vi meu povo se apavorar E as vezes eu sinto que nada que eu tente fazer vai mudar Autoestima é tipo confiança, só se quebra uma vez Tô juntando os carcos, não Marcelos nem Antib, sou antigo Que faz merda, eu tenho os amigos que dá tiro Sei que esses amigos não erram, sei que esses amigos não erram Porque eles são meus amigos, se tu não der minha grana Meus amigos que dá tiro faz da merda Se não for resolver meus problemas, nem aponte pra eles, ó Não queira se tornar um problema, eu sempre dou fim pra eles Feito a minha, igual com feito quanto o Dile cozinha Feito a minha, instantânea, ira, afeta, alerta, é foda, efeito, buzina Põe defeito, bro, tá perfeito, flow, sai de mim que vai pro povo preto Que não sai de mim porque eu saí do gueto, gueto em mim nunca saiu de perto Bom que falem, falem mal, falem muito, mas cê tá falido O hip hop que é sua cabeça, bro, cê tá fudido, cara Parece que o estado faz só pra me constrangir É sério Ou será que me constrangir é só o que o estado faz? Olha eu vou te contar uma história de um mano da área Mas tu tem de me prometer que era conter a fúria Sei que compartilhar talvez não devolva meu sono Mas hei de dormir bem melhor ao lhe acordar do coma Ser jogador de futebol era o sonho do mano O adversário mais difícil de driblar a fome Torcido em casa, dois filhos, o pai não entra em campo A mãe sofre no trampo Chuteiras nos filhos Tchau